Então já faz um tempo que eu não faço vídeo, mas também não tem muito o que fazer, voltei a tentar colocar alguma coisa, então isso vai ser sobre como eu faço meu café aqui, eu já fiz um sobre isso, mas agora aqui a gente tem uma máquina diferente, essa máquina o pessoal já usa, já é bem popular em todo mundo, mas essa é uma que nem é tão boa, mas é a que eu uso, a máquina de café, basicamente eu vou usar esse copo aqui, porque é transparente dá pra ver, geralmente eu faço meu café com leite de soja, então é isso aqui, ok, que chama soy milk, o sabor é de vanila, o sabor de baunilha, como eu gosto do meu café gelado, eu coloco gelo, deixa eu ver se eu consigo mover aqui pra... eu coloco... eu coloco... A máquina é essa aqui, se dá pra ver, tem vários pods, isso que a gente chama de pod, a gente compra num lugar chamado cup of joe, cup of joe quer ser um copo de joe, praticamente algumas pessoas se referem a um copo de café, se chama cup of joe, uma xícara de café, tem vários, tem milhares de sabores, um deles, que sabores são aqui, gourmet, eu não conheço a maioria deles, alguns, colombiano supremo, esse aqui é um bem popular, eu vou usar esse, coloca aqui, levanta, tem um velho, joga, aqui a gente escolhe o tanto que vai ser dispensado, tem um copo maior, um médio, um pequeno, vou colocar um pequeno pra não encher muito Aperta, espera... Fica assim, é só misturar um pouquinho, posso misturar com um garfo, O meu café agora é esse? Bom...